Então porra, assista! A pior coisa do mundo, cara, é o player querer trocar contas. Ah, esse aí todo jogo tem, cara. Cara, nojo! Olha só! Ele passou Watts! Ele passou Watts, tenho conta, patente alta no Combat Arms, daí nós pode negociar. Dá piroca na bunda. E por que ensina a decisão num cara desse, velho? E daí nós? E esse português aí, velho? Ah, mas é assim mesmo que os caras falam, velho. Sim. No Grand Chase, no Grand Chase brasileiro, acontecia muito isso, tá ligado? Muito assim, mas era direto, velho. Nossa, deve ter raiva. E aconteceu dentro do jogo, velho. Sim, era dentro do jogo. Cara, tem nojo de trocar conta, cara. Tem nojo, 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 nojo. Não, e o pior que no Grand Chase, o pior que no Grand Chase os caras faziam o bait assim, tipo assim, eles falavam assim, ah, vendo a minha conta com... Todos os personagens, sei lá, tipo, level 50, tá ligado? Aí o bobão ia lá e tipo, né, digamos, entre aspas, né, comprava a conta do cara. Aí o trouxão que comprou, digamos, meio que upava, sei lá, até level 70, todos os personagens dessa conta. Aí o cara que tem um e-mail original da conta dele vai lá, troca o e-mail, a senha de novo. Aí vai lá e faz isso de novo, tá ligado? Isso aí acontecia direto no Grand Chase BR, direto, direto, direto. E sim, se você fez isso e se vangloriou depois de ter feito isso na época, sim, você é um lixo. Depois não reclama que não tem jogo bom aí pra servidor brasileiro, viu? Não, mano, parece tipo... Esses dias o Yetis tava gravando no stream, né? Aí tinha um maluco lá que... Ah, quando ele falou assim, que ele vendeu a conta de LOL, né? Aí o cara que comprou, ele foi... Ele foi trocar, parece a conta, fazer algo assim. Aí o cara... Aí esse terceiro cara que ele foi vender, né? Ele falou que o maluco roubou a conta dele. Ele tava culpando o cara que vendeu, ele tinha um armado pra roubar a conta do maluco. A coisa mais ridícula é vender conta de LOL, hein? Não, a coisa mais ridícula... Ganhando dinheiro, eu até entendo. Quem ganha... Tipo assim, trocar uma conta por dinheiro, tu que tá vendendo, não tá de boa. Mas o cara comprar é tonto. E outra? Importante, se o cara roubar, não tem chinelagem, mano. Que jogo limpo? Vê se lembra o jogo limpo, ó. Ó, Xisto. Sim. Você viu o que fez isso? Não sei se lembra. Ah, eu não sei. Porque o jogo limpo eu entrei lá, velho. Foi o quê? Foi na época quando o BF3 tava em alta lá. O Samuel até fez o sorteio e tal do BF3. Aí foi mais ou menos nessa época que eu entrei. Era o quê? Acho que era 2011 ou 2012, não sei. Nossa, velho. O cara tá entrei em 2016. Você tá primeiro do que eu ou não? Hã? Primeiro do que eu, né? Ou não? Não, você já tava lá há muito tempo. Você, Crazy, Chapolin. Você já era DM ou não? Sim, já era DM. Você já era DM já há muito tempo. Você era uma chorra lá que lutava Muay Thai lá? Ah, sim, sim. É, ela também já tava lá também quando eu entrei. Nossa, ela chegava e PÁ! Se eu não sei, tá? O quê? Ah, mas nem que não era. Mas nem que não era. Não sei. Eu não peguei esse momento que ela dava porrada no computador, não. Ela chegava e PÁ! Ela chegava e todo mundo ficava quieto na sala. Tipo, meu, era mó silêncio. Caramba. Caramba, morrendo de medo da mulher. Filha da puta. Que que você quer, mostrou? Pô, cara, eu acabei de ser legal, velho. E aí, de 3 mil pés? Eu já fiz um de 3 mil pés. Eu já tive um do Pokémon. Você já fez, né? Você montou todo. Mas não faz nenhum de 8. Eu lembro que quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu fiz um de 500 pés. Mas você fez. Tô 500 pés. Tintou elas. Todo formado. Não, eu montei um de 500 pés. Ah, você disse que fez. Não, mas isso é um termo que fala pro Paulista, velho. Porque você quer trabalhar. Você disse que fez. É porque... Você disse que fez. Foi lá na fábrica que fez o negócio. É, você falou que fez. E se eu tiver feito algum contra? Sim, eu tenho. Eu sou totalmente contra. Contra Stride. Ah... 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 Que bom é essa? Ué? Tô te imitando? Bebino! Poder responder esses lixos. Tá falando sozinho. Tá jogando quebito. Impressa a conta. 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 Não, é igual na página, né? Que eu administro lá do jogo de jogo chinês. O Xuanda Zawang, né? Um cara virou pra mim perguntando assim. Se eu poderia impressar minha conta pra ele. Pra ele poder tentar jogar coisa e tal. Eu falei assim, velho. É só baixar o aplicativo. Clicar lá. Create a conta. Pronto, velho. Qual a dificuldade de fazer isso? O cara querendo que eu impressa minha conta pra ele jogar. Ah, tá bom. É porque isso daí é muito complexo pra mente do cara. Ah, realmente. Deve ser, né? Que nem quando um cara me perguntou. Eu não sei se passasse por um mero laser. Se o joguinho de luta chinesa ia ter pra arcade brasileira aqui. O jogo não saia nem da China. E tá perguntando se vai ter pra arcade aqui no Brasil. É? Tipo, Xisto. O jogo dá pra dar voadeira? Xisto. O jogo tem a engine do Boku 4. Dá pra te botar skin no bonequinho? Não, é, mas os caras fazem umas perguntas assim mesmo. Eles acham que eu trabalho na empresa do jogo, tá ligado? Não, você é o desenvolvedor, Xisto. Claro. Eu sou desenvolvedor sem estar lá na empresa, né? Sem estar na China também. Tão foda. Lógico. É um desenvolvedor sem contrato, sem contato, sem nada. Sim. Exatamente. Eu sou o primeiro desenvolvedor brasileiro que não trabalha na empresa. E que não tem... Não sabe de porra nenhuma da produção do jogo também. É o primeiro desenvolvedor que não tem porra nenhuma. É, exatamente. Xisto. Isso é porquê. Sou o desenvolvedor marxista, tá ligado? É só de nome. Porque mão na massa mesmo. Nada. Ah, cara. Eu to vendo aqui. O quê? Canal oficial. É o canal oficial do Blood Strike. Tá, tá aí. Ok. Playlist de funk para jogar Blood Strike. Tá com a pistola. Tá com a pistola engatilhada. Nós tá com a pistola. Menino reage. Meu peru tá de hype. DuckJerry vai mandar, hein? Chega! Quem vai matar o campeão? Peraí, velho. Eu quero passar essa desgraça aqui. Agora vai. Este é aquele cachor-doço. Agora descobri como eu mato você, creme! Acusado! Agora descobri como mato você, credo! A gente vai passar por isso. Eu sou o cachorro! meu Deus é aquela boca toda hora que você fala isso é desgato eu acho que é mas eu não sei meu Deus que eu sou muito ruim narrando eu não sei o nome você está falando da azul não você é o galvão aí eu sou o galvão eu sou um homem que eu não estou gladiador do novo milagre olha essa mulher ela só tá pendidosa o que está acontecendo é verdade você tem que dar um corno de hoje você tá se achando muito exato olha isso vai ver com a sequência falhada né toda hora parece dizer é foda falha mesmo acho que eu morri eu não sei se você ganhar agora não sei o que não é Comprar mais um treinamento inteiro! Comprar mais um treinamento! Comprar mais um treinamento inteiro! Ah, velho, não agou na hora do fundo. Errou! Olha, x-dando bateu ninja. Mas eu tô jogando com ninja. Desviou. Rasteira, rasteira. Carrinho, não pode carrinho não, hein. É contra as regras. Nossa, joelhada na cara. Nossa, boa loja. Mandou vagabundo pra vala, mano. Fute! 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 Errou! Nossa, cagou agora, hein. Que isso, tirou onda. Nenhum. Essa skin padrão dessa mulher? Ah, velho. Opa, agora acertei. Essa mulher está na zona. Ei, o guri caiu. Nossa, eu deixo. Caiu. Meu Deus. Caiu. Caiu. É. Nossa. Começou a putaria. Meu Deus, eu tô errando demais. Essa mulher luta com capoeira. Capoeira, isso. Isso é capoeira. Capoeira, matá-la. Capoeira. Takendo virou do nada capoeira aqui, rapaz. Tem. Helena faz a Helena e a Helena não é de 6. Fazer minha estratégia de... Estratégia de militar. O Xisto, a Helena é do 5 ou é do 4? Do 3. Ela é do 3. A Helena não tem, rapaz. Ah, vai ficar na estratégia do Soquinho. Ah, não ganho de um jeito, né. e aí até o jeito no caguei isso ganhou não quase a estratégia do quando a melhor estratégia pode ser a banquinha aceitar derrota joguei um ano só abaixar de dano toda hora e o cara tava de abel ele ficou tomando toda hora é cagou agora em joni ganha agora The Legend nossa urdu 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 errou ah a 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